Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o nosso Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever na nossa página se você ainda não fez e ativar o sininho. Se você está no Spotify, seja muito bem-vindo. Eu estou recebendo hoje aqui um amigo e um professor, naquilo que eu resolvi seguir como carreira de profissional comunitário, porque quando eu comecei como voluntário, ele já era profissional e foi profissional com quem eu trabalhei junto na área de juventude da Federação Israelita de São Paulo. Hoje ele é CEO da Confederação Israelita do Brasil, a Conib, meu amigo Sérgio Napchan. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, estou à disposição. Legal. Sérgio, começando do começo, é ótimo, a gente sempre tenta trazer um pouco das raízes. Eu sei que você foi do Bom Retiro, como eu, você vem de uma família ativista na comunidade judaica, família tradicional. Como era a vida com teus pais, com as tuas irmãs? Como era a tua infância? Como foi essa questão toda dentro da tua casa e esse teu envolvimento com o trabalho comunitário? Bom, é meu destino. Quer dizer, eu nasci numa família tradicional, meus pais são brasileiros, meus avós estrangeiros, estudei numa escola judaica, morando no Bom Retiro, numa época, na década de 60, eu nasci em 64 até 70 e pouco, o Bom Retiro tinha uma efervescência judaica, então você tinha isso no próprio bairro. É importante destacar que, na escola judaica, acho que foi a minha primeira sinalização, talvez sem percepção, sem muita consciência, porque eu fui representante de classe no Colégio Renascença, e eu acho que aí, em alguma medida, isso me marcou e eu comecei a ativar, além de ter visto meus avós maternos que foram ativistas de organizações judaicas. Teus avós, você disse que, acho que a gente estava em off batendo papo, que atuaram no KKL, na VITSU, e você tem uma família que veio do Rio de Janeiro também, sua mãe nasceu no Rio de Janeiro, se não me engano. Minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, exatamente, e a família da minha mãe no Rio de Janeiro também sempre foi muito atuante na vida da comunidade judaica carioca. A família do meu pai é um pouco menos, mas, enfim, sempre mantendo os valores judaicos. E você foi do Achomera de Sair, que é um movimento juvenil super tradicional, celeiro de grandes líderes comunitários. Como era a tua vida dentro do movimento juvenil? Você chegou a fazer o Chinat? Como foi essa tua militância? Ah, eu frequentei, assim, até quando mais jovem, eu frequentei alguns movimentos juvenis do Bom Retiro, mas eu acabei me identificando mais com o Achomera de Sair, frequentei um pouco, saí na época do meu bar mitzvah e acabei voltando logo depois que eu saí do Bom Retiro. Eu saí do Bom Retiro, acabou o meu período na escola judaica, eu fui fazer ensino médio em uma outra escola e entrei de cabeça, mergulhei de cabeça no Achomera de Sair. Eu vivi um momento extraordinário do Achomera de Sair. Eu costumo afirmar que o Achomera ajudou a moldar a minha visão de mundo e introjetar muitos valores humanistas, valores universais, valores judaicos. Foi uma experiência fundamental na minha vida. Em algum momento você chegou a pensar, já nessa época, em ser um profissional comunitário? Ou foi algo que foi aparecendo, não foi algo planejado? Você é psicólogo de formação, ou seja, você atuou também na psicologia. Quando surgiu essa tua ideia de se profissionalizar dentro da comunidade? Acho que a pergunta é interessante, porque, a partir do movimento juvenil, eu, num dado momento, existe a experiência de ficar um ano em Israel, e eu fui fazer uma Rond Le Madre Rime, que é um curso de formação, quatro meses e meio em Jerusalém, e a complementariedade, na época, num kibbutz do movimento juvenil Achomera de Sair. E lá no próprio movimento, lá numa Rona, aliás, em Jerusalém, foi que eu me deparei com essa perspectiva profissional. Eu já tinha cursado o primeiro ano da faculdade e eu comecei a olhar essa estrutura e conceber essa possibilidade de fazer parte desse marco de desenvolvimento profissional. Bom, uma das coisas que eu admiro em você é a tua profundidade, você busca se aprofundar, e, no momento que você decidiu seguir a carreira comunitária e você já atuava como assessor de juventude da Federação, você foi fazer um ano em Brandeis University, nos Estados Unidos, para se aperfeiçoar ainda mais. Como surgiu essa oportunidade e o que é a Brandeis? O que representou a Brandeis na sua vida? Então, na verdade, ao longo da faculdade, eu comecei a trabalhar como profissional da comunidade por conta dessa influência. E, depois de um tempo, fui trabalhar na Federação Israelita do Estado de São Paulo, em 1990, e, uns dois, três anos depois, na época, a organização Joint, que é uma organização internacional, tinha uma base em Buenos Aires, realizava alguns eventos anuais. E, em um dos eventos, eles apresentaram um programa de capacitação e desenvolvimento profissional. O que me pareceu muito interessante, eu participei do processo, fui escolhido, e eles na época, a Joint tinha uma parceria com a Brandeis, onde você podia fazer esse curso de capacitação na Joint e aplicar para fazer um mestrado. Na verdade, eu fiz um mestrado em trabalhos comunitários judaicos. E aquilo me pareceu fascinante, foi uma ideia, eu, a priori, comecei a fazer essa formação. E, no final, conversando com a família e, na época, com os dirigentes da Federação Israelita, entendemos que essa oportunidade seria muito importante na minha formação e no meu desenvolvimento. Portanto, eu recebi total apoio, inclusive, da comunidade, em geral, de algumas entidades, e, em particular, da FISESP. E fui fazer o mestrado. Na época, era o Ladislau Bretto, se não me engano. Ladislau Bretto, o Israel Levinho, o Jaime Bobroff, a Vera, enfim, era esse grupo que estava à frente naquele momento. Você foi o primeiro dessa turma que se formou. A Federação já tinha o Alberto Milkevich, também com uma ampla formação acadêmica. Mas, em termos de se focar num trabalho comunitário, você foi o primeiro. Eu penso que, como brasileiro, sim, nessa área. Porque, na verdade, no passado você tinha ou as pessoas realizavam ou faziam formação rabínica, que não era a minha vocação, ou entravam para a área comunitária, gestão, enfim, algumas outras áreas. Por sinal, é importante registrar que o Alberto foi uma influência importante nessa tomada de decisão. Ele foi meu chefe, na época, e um mentor nesse caminho. Não há menor dúvida em fazer essa afirmação. Então, acho que fui o primeiro brasileiro a estudar na Brandeis. Sabe que, recentemente, eu fui entrevistado por uma profissional da CIP. Hoje, por um trabalho dela, que ela está cursando Brandeis. Ela está cursando online, Brandeis, e eu participei como, enfim, um pouco de conteúdo para o trabalho dela. Aí me lembrei de você, até te citei, porque para mim ficou muito nítido. Eu estava começando a atuar como voluntário na área de juventude. Você era o nosso assessor. Depois veio o Marcos Prist, que hoje está lá em Portugal. E você, a partir daí, cresceu muito dentro da comunidade. Você trabalhou no Hospital Albert Einstein, você trabalhou na Fundação Arimax, você trabalhou em várias instituições no Rio de Janeiro, dirigiu o Colégio Liesin, que é uma referência na educação judaica do Brasil. Essa é a tua experiência de colégio. Vamos falar do Liesin. Você mudou de cidade. Apesar de ser uma cidade vizinha, ser o mesmo país, é uma cultura totalmente diferente. E você assumiu um papel importante dentro do Colégio Liesin. Como foi essa tua experiência lá? E você sofreu algum tipo de discriminação por ser de São Paulo e dirigir uma escola do Rio? Não. Vamos começar pelo final da resposta. Não sofri essa discriminação, fui muito bem recebido. Eu acho que eu tomei uma decisão, depois de três meses, a não comparar a realidade da comunidade judaica paulista, ou paulistana, com a carioca. Eu acho que essa foi uma decisão importante, intuitiva, que eu tomei. Porque você tem que mergulhar e entender. São comunidades muito distintas. Embora eu conhecesse bastante a cultura e os valores e traços dessa comunidade, afinal de contas, meus avós moravam no Rio de Janeiro, parte da família da minha mãe morava lá, eu ia com bastante frequência para o Rio de Janeiro, inclusive na época do movimento juvenil. É uma outra realidade, é uma outra comunidade. Então, eu acho que ter mergulhado nessa realidade foi fundamental. E vale destacar que o Colégio Liesin, na época que eu trabalhei lá, era uma entidade, uma instituição exemplar. Já tinha um modelo de governança, liderança, gestão muito bem resolvido. Então, eu cheguei numa escola num nível de desenvolvimento e maturidade organizacional incrível. Então, ficou muito mais fácil operar nestas condições. Continua, não é? Você é numa escola de um altíssimo nível e orgulho para todos nós, judeus brasileiros. Muito. Continua sendo, ela evoluiu, várias lideranças comunitárias que operam, que, enfim, não apenas lideranças comunitárias atuam, mas, enfim, empresários, profissionais liberais saíram do Colégio Liesin. Legal, é uma experiência diferente, sair um pouco do que nós estamos acostumados. E, como eu disse, apesar de ser a 40 minutos de avião, a 400 quilômetros, é uma outra cidade, é uma outra cultura, é uma outra comunidade. Bom, há alguns anos você dirige a Conib, que também é um desafio hercúleo, no momento em que, hoje, a informação não anda, ela voa, ela corre. Nós somos chamados, eu falo como federação, a gente troca muita figurinha a agir numa celeridade, numa velocidade, que faz com que a gente erra muito mais também. Como você vê, hoje, o trabalho das entidades guarda-chuvas? A Conib é a entidade guarda-chuva do judaísmo brasileiro, a federação aqui em São Paulo. Mas como nós temos que nos adaptar a essa nova realidade que o mundo está passando hoje em dia? Como é o teu dia a dia em relação a isso? Então, eu estou na Conib há nove anos, que eu trabalho profissionalmente, e eu posso afirmar com tranquilidade, sem sombra de dúvida, que mudou muito o estilo de trabalho da Conib. Quer dizer, quando eu comecei lá na Conib, a Conib tinha um posicionamento mais pausado, podendo se posicionar, refletir, ponderar, em função da velocidade que a política anda, a Conib é uma entidade política não partidária, e com a velocidade das redes sociais, do impacto das redes sociais na vida da comunidade, mudou muito a dinâmica do trabalho. A Conib tem que ter um estado de alerta permanente, nós temos que estar permanentemente atentos e ter agilidade, porque hoje tudo pede agilidade, pede um posicionamento, uma análise e um posicionamento ou não imediato, porque assim é esperado ou pela rua judaica ou pela sociedade maior quando há situações mais grotescas. Agora, em termos de governança da comunidade, eu acho que ainda temos que amadurecer, é necessário. Ok, está claro e está bem resolvido que a Conib é a entidade que representa a comunidade judaica brasileira, perante as autoridades federais, todos os poderes etc., mas como organizar essa governança frente às... Porque a gente também coordena politicamente, então, e as federadas têm a sua autonomia. Então, é toda uma relação construída e feita caso a caso. Com cada federação há um tipo de acordo que é, na verdade, empírico, ele é construído na medida em que as coisas vão surgindo e vão aparecendo. Mas, assim, eu acho que, aos poucos, a Conib ganha essa relevância, essa importância. Não resta a menor dúvida que, nos últimos anos, como foram anos muito turbulentos na política nacional, em que a sociedade brasileira esteve polarizada, a comunidade também esteve nesse lugar, a Conib teve que atuar com muita prontidão, com muita diligência, e isso ajudou a amadurecer e acelerar também que a Conib pudesse estar dando respostas novas a problemas novos. Lógico, que surgiram diante dessas interações hostis da sociedade, da comunidade. Hoje nós temos um outro, não sei se é um problema, mas uma realidade, que são os atores solos. Ou seja, a Conib, sim, fala e representa institucionalmente, mas, hoje, qualquer pessoa que tem acesso a uma rede social, a um Twitter, a um Instagram, ela aposta, e muitos têm muitos seguidores, talvez mais do que a Conib, mais do que a federação, e acabam dando um tom que faz com que a comunidade exija uma cobrança. Essa nova realidade é uma realidade que você, como profissional, enxerga de uma forma positiva, um sinal amarelo, há uma precaução. Como trabalhar com essa diversidade de pessoas falando em nome da comunidade judaica? Esse é um fenômeno que nós ainda estamos aprendendo a lidar. Vamos deixar isso bem claro. Eu acho que já existe um bom aprendizado com relação ao ecossistema comunitário, com as entidades, com as federadas. Isso está bem resolvido. Agora, com relação a indivíduos, há alguns que têm essa possibilidade, essa abertura e têm essa construção, e há outros lobos solitários que operam por conta própria. Não são muitos hoje em dia. Felizmente, não são muitos, porque também tem um ônus muito grande. Quando o indivíduo sai, e na pessoa física, falando em nome da comunidade judaica, já muita gente bate. Não é só as organizações, digamos, teto da comunidade. Essa pessoa apanha também. Ela pode até receber aplausos de um determinado segmento, mas comunitariamente, o sistema comunitário já, de certa forma, também inibe, reprime e repreende. Agora, no limite do possível, porque a liberdade de expressão, a pessoa tem o direito de, nas suas páginas, não falando em nome da comunidade, ele pode falar o que ele pensa. E é legítimo e, hoje em dia, isso está presente na sociedade. Você tem porta-vozes de pensamentos, de ideias. E eu acho que nós temos que gerenciar isso. Não há muito. Cada caso é um caso. Não é possível criar uma regra ou uma norma. O que a gente pode definir é o seguinte. É a Conib que fala com os órgãos constituídos. É a Conib que fala com as instituições formalmente. Eu acho que, nesse sentido, a sociedade brasileira sabe muito bem quem deve procurar. Então, a gente tem uma procura, hoje, enorme de entidades da sociedade civil, entidades de governo, entidades de governo, de Estado. E eu acho que a sociedade brasileira sabe muito bem a quem deve se dirigir. Eventualmente, procura uma federação e, naturalmente, de uma maneira geral, as federações nos procuram e a gente faz ações em conjunto. Temos vários exemplos, inclusive com a FISESP. Então, assim, esses indivíduos que falam sozinhos é a realidade. Nisso estamos aí. Eu diria que não são muitos. Sérgio, essa questão da polarização que você citou muito bem, que acontece na sociedade como um todo, a comunidade judaica é apenas um reflexo disso, e em todos os assuntos. Hoje em dia, se eu disser que a sua camisa é branca, alguém vai falar que eu sou daltônico, que sua camisa é preta, aí começa uma briga. Enfim, e na política, obviamente, isso também aconteceu. E você acompanhou, talvez, um evento que tenha sido um divisor de águas na comunidade, que foi a presença do então deputado Jair Bolsonaro, na hebraica, lá no Rio de Janeiro, que causou um problema grande na comunidade local, e eu sei, da atuação da Conib para pacificar. Como vocês podem fazer um trabalho preventivo para evitar que esse tipo de coisa aconteça e divida a comunidade de uma forma irreconciliável? Qual o poder ou qual a estratégia que a Conib tem para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Bom, primeiro, eu preciso registrar que eu acho que esse episódio é um dos episódios mais complicados da história dos judeus no Brasil, pelo jeito, pelo tamanho que tomou. Independente, aqui não tem nenhum posicionamento pessoal. Pro ou contra. Pro ou contra. Infelizmente, ficou configurado com um momento de divisão, dá para fazer a metáfora. Nós nunca podemos nos esquecer que tinha um número determinado de pessoas ali dentro, do Clube Hebraica do Rio, e esse número era o dobro lá fora. Não obstante, a visibilidade foi dada para aqueles que estavam dentro. Então, você tinha um número quase que duas vezes maior protestando sobre essa possibilidade. Eu acho que essa é uma mancha da história da comunidade judaica brasileira, não apenas no Rio de Janeiro, embora tenha acontecido na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Feito essa observação, eu acho que... Eu vou dar um exemplo concreto, Ricardo. Eu acho que, ano passado, a gente fez um programa estruturado de orientar a comunidade formal... Organizada. Organizada, digamos assim, com relação às questões eleitorais. Nós imaginávamos que seria um ano bastante complicado, e, de fato, foi, na sociedade brasileira, mas é possível afirmar que, para a comunidade judaica, ele não foi terrível, na medida em que foi feito um trabalho estruturado, profissional, planejado, de orientação a esse ecossistema, formado em torno de 250 entidades. Nós falamos com as federadas, são 16 federadas, a nossa interlocução é direta com as federadas. Mas esse trabalho orientativo de posicionamento, deixando bem claro para as entidades e para a sociedade maior qual é que a comunidade é uma comunidade plural, diversa, que as posições individuais são posições individuais, que a comunidade judaica não tem nenhuma posição, seja para um lado ou para o outro. A gente tem, como diz, um lado só, como disse aí o ex-presidente, nós temos um lado só, que é cuidar dos interesses da comunidade. Individualmente, cada um que faça as suas escolhas políticas, elas são legítimas no jogo democrático que nós vivemos. Um tema que hoje talvez venha preocupando bastante a comunidade judaica no mundo todo é o dilema que o Estado de Israel vem passando, uma divisão na sociedade israelense, uma divisão que talvez nunca existiu desde 1948 na fundação do Estado e que hoje a diáspora é chamada, de alguma forma, a opinar. Um lado acha que a diáspora tem que opinar, outro lado acha que a diáspora não tem que opinar. Na tua visão profissional, qual é a relação que as comunidades judaicas organizadas têm com o Estado de Israel, por um lado, e qual deve ser a relação com o governo de Israel, por outro lado? Porque acontece alguma coisa em Israel, eles ligam, provavelmente não ligam para o embaixador ou para o cônsul, eles ligam para o presidente da Conib, ou eles vão ligar para o profissional da Conib, ou eles vão ligar para algum outro personagem da comunidade judaica. Como deve ser esse approach, na tua opinião? Veja, são questões indissociáveis. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que os judeus que moram fora de Israel, eu não gosto muito do termo diáspora, eu acho que eles têm o direito de opinar, eu acho legítimo expressar a opinião individual, enfim. Do ponto de vista orgânico, como comunidade, eu acho que tem que tomar um cuidado de colocar uma posição que reflita a totalidade, o que é muito complicado. Então, assim, a gente sabe que muitas coisas que acontecem em Israel impactam fora de Israel. Nós podemos afirmar que há lugares onde o antissemitismo cresce por conta de fenômenos que estão acontecendo em Israel. Podem estar atrelados ao governo atual, mas não era muito diferente. No governo anterior também eram posições assumidas. Portanto, eu acho que posições oficiais, a defesa, a legitimidade do Estado de Israel, nós temos o direito de defender sempre os judeus que moram em qualquer lugar do mundo, os israelenses, os judeus que moram fora de Israel. Eu acho que é absolutamente legítimo e próprio que seja dessa forma. Quando a gente pensa nos parlamentares, nos diplomatas, eles têm uma situação bastante complicada. Eles estão representando o governo. Embora eles sejam funcionários de Estado, eles representam o governo. Então, em alguns momentos, fica mais difícil marcar posições. Nós temos que lembrar o seguinte, governos são passageiros e o Estado é permanente. Então, nessa lógica, eu não vejo nada de errado em que a comunidade opine, e que a comunidade judaica tenha manifestações, quando se fizer necessário, favoráveis. E, no meu entendimento, eu acho que corresponde, sim, a se posicionar, a marcar presença e marcar e deixar uma fala de apoio à existência do Estado de Israel. Eu acho que, se a comunidade judaica não apoiar o Estado de Israel, fica até meio difícil. Somos nós os principais apoiadores. Há vários outros amigos. O Estado de Israel tem muitos amigos, comunidades evangélicas, países que apoiam, mas eu acho que a comunidade judaica, sim, deve apoiar o Estado de Israel. E, em relação à política atual, vale destacar, de novo, vale a mesma lógica que eu falei brasileira. Há preferências individuais ou de grupos. Agora, não podemos deixar de reconhecer que, democraticamente, esse governo está lá e é uma coalizão legítima e democrática. Posso questionar tudo o que está sendo feito, mas eles estão lá de uma maneira legítima e democrática. Uma coisa que eu sempre reclamei quando estive em Israel, você pode dizer essa expressão, é que nós não somos porta-vozes do governo de Israel. Então, quando o primeiro-ministro, seja ele quem for, toma uma posição lá, a imprensa aqui quer saber o que a gente acha dessa posição dele. Nós somos judeus brasileiros, nós não somos israelenses e não temos que opinar, na minha opinião, sobre posicionamentos de ministros ou de primeiros-ministros de plantão em Israel. Agora, em relação ao Estado, é o que você falou, é indissociável essa relação e a existência de Israel faz com que nós sigamos tendo uma comunidade judaica forte aqui, nos Estados Unidos e em outro lugar. Não sei se você concorda com essa... Concordo, 100%. Bom, você levantou essa questão do antissemitismo, que é algo que vem nos preocupando e vem crescendo no mundo, de uma forma como a gente não tinha visto, talvez desde o final da Segunda Guerra Mundial, pelo menos nos Estados Unidos, que sempre foi um paraíso para os judeus, hoje é um terreno minado. E mesmo no Brasil, com o crescimento de grupos neonazistas, a professora Adriana Dias, de saudosa memória, pouco antes de falecer, fez um estudo muito forte sobre essa questão. E o antissemitismo é algo que vem preocupando. É um dos temas centrais do trabalho da Conib, o combate ao antissemitismo, a educação contra o antissemitismo? O que você pode nos falar a respeito? Não, o antissemitismo é um tema fundamental. A gente tem até uma obrigação estatutária. Isso está escrito nos nossos estatutos. Então, nos corresponde acompanhar esses movimentos, verificar esse fenômeno, tentar entender. A gente tem um projeto em parceria com o Departamento de Segurança Comunitária da FISESP, onde a gente está monitorando de forma objetiva como tem se dado esse fenômeno do antissemitismo do Brasil, do discurso de ódio, dos grupos neonazistas. Nós estamos observando, estamos atentos, estamos bastante atentos a tudo isso. Agora, Ricardo, nós temos que lembrar que nós estivemos juntos em Bucarestes, em um evento. E naquele evento dedicado, uma boa parte dele, um evento organizado pelo Congresso Judaico Mundial, uma boa parte desse evento falava sobre a questão do antissemitismo no mundo. E o Brasil, é possível afirmar, que é um dos países em que melhor se vive. O antissemitismo não é um problema ainda nesse país, graças a Deus. Quer dizer, se a gente pensar sobre a ótica dos incidentes, nós temos um índice baixíssimo, que era Deus, que continue dessa forma. Há um crescente de discurso de áudio, há um crescente de discurso de ódio, especialmente nas redes sociais. Esses movimentos neonazistas nos preocupam, como fenômeno que nós ainda estamos, há um crescente em todas essas áreas. Mas, felizmente, com a graça de Deus, podemos afirmar que o Brasil ainda é um dos melhores países nesse sentido com relação ao dissimitismo. O que não significa que a gente não tenha que cuidar, que a gente não tenha que monitorar e que não tenhamos que ficar atentos a todos esses fenômenos e endereçar. Você, assim como eu, participa de fóruns internacionais com comunidades judaicas do mundo. E, quando a gente ouve o que acontece em países vizinhos, na Argentina, no Chile, a gente vê que quão abençoados somos de morar no Brasil. E eu tenho uma ideia, uma tese, talvez, de que o Brasil é um país religioso. O Brasil, o brasileiro em si, por si, é um povo religioso, um dos povos que mais acreditam em Deus. É um país cristão, ou seja, católico, evangélico. Então, o judeu é visto como membro dessa turma dos religiosos. Há um respeito pela história do povo judeu. Então, talvez, por aí, o antissemitismo tenha... Ainda ele é incipiente que assim seja no Brasil. E o BDS, que é o movimento de boicote a Israel, não tenha entrado com força, que é apesar de um evento aqui e outro ali. Então, temos que agradecer efetivamente por morarmos aqui. Não tem a dúvida. E termos o apoio das entidades governamentais. Isso é um trabalho de longo prazo da comunidade judaica, que vem de sempre, e que temos acesso à direita e à esquerda, sem problema nenhum. Temos portas abertas nos governos, seja que linha for. Nós tivemos no governo do presidente anterior, do atual presidente. O presidente da Coníbia, o Cláudio, transita muito bem em todos esses meios, o que faz com que a gente tenha uma voz bastante ouvida nesse mundo político. Sem dúvida. No mundo político, e acho que é importante colocar também no mundo das instituições. E aí eu menciono, por exemplo, uma parceria que a Conib tem com o Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma parceria extremamente estratégica e importante, que nos ajuda, e a intenção é, digamos, cascatear para todas as unidades da federação, além de parcerias regionais, que alguns estados têm com o Ministério Público do Estado. Vale destacar São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Isso é muito importante, para além de toda a questão política, as relações, digamos, institucionais com órgãos de Estado, com as polícias, com o Ministério Público e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que vocês fizeram com a Fundação Getúlio Vargas, Dr. Rony Weinshoff, questão do discurso de ódio, e que hoje a Conib tem um assento no Ministério dos Direitos Humanos para estudar essa questão do discurso de ódio. O que você pode falar para o nosso público? Eu acho que é um trabalho fundamental. O Rony teve uma percepção importante, numa das viagens que ele fez por razões profissionais, em que ele viajou com um professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele trouxe essa ideia, na época o presidente era o Fernando, o assunto foi apresentado, o Fernando endossou, obviamente, com total apoio, e saímos dessa construção de uma pesquisa consistente e sólida sobre como se dava o discurso de ódio, a judicialização do discurso de ódio. Ou seja, como esse assunto era tratado na sociedade brasileira, pelos magistrados, por toda essa estrutura que gravita em torno do mundo do judiciário. E foi um trabalho de muita qualidade e de vanguarda, de certa forma, porque esse é um assunto que, quando a gente começou, não tinha a mesma visibilidade que alcançou depois de alguns anos. Foi uma pesquisa extremamente consistente, sólida, feita pela equipe da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, consistente, e disso saíram subprodutos, como manual ou livreto, explicando o que é discurso de ódio e o que não é, um livro, uma publicação acadêmica com vários artigos, e alguns seminários filhotes, que resultou nessa parceria que eu fiz referência ao Conselho Nacional do Ministério Público. E por aí vai. Hoje o Rony participou de um GT, de um grupo de trabalho, sobre a construção dessa temática, representando a comunidade judaica. Não era o único judeu ali, mas, representando a comunidade judaica, o Rony teve esse papel. E isso nos orgulha muito, e eu digo mais, isso faz com que a gente tenha um diálogo muito interessante com a sociedade brasileira, porque discurso de ódio, a gente fala muito com todas as demais comunidades, ou vulneráveis ou que são atingidas por conta de um discurso de ódio. Ou seja, não é um tema exclusivo da questão do antissemitismo ou do antisionismo, não. É um tema que fala com todos, dialoga com todos os demais grupos, que é fundamental para a Conib estabelecer essas alianças e, sobretudo, ajudar a sociedade brasileira a mitigar, a reduzir qualquer problema dessa natureza e não deixar crescer ainda mais, porque já está grande. Legal ouvir isso. Interessante ver que o Sérgio não vem de uma área política, não era uma área que se atuava, e hoje seja nada de braçada nisso, mas a tua área que você sempre gostou muito fora de educação. E você ajudou, junto com a Agência Judaica, a criar os seminários nacionais de educação, seja no Norte, no Sul, em São Paulo, etc. E nós vamos ter um outro daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouco deste papel da Conib de levar, principalmente para comunidades menores, temas tão importantes como a educação judaica. Não tem comunidade judaica organizada sem a educação judaica. Essa é uma premissa, eu estou convicto dessa premissa. A gente pode fazer de tudo, pode criar boas instalações, protegê-las, criar mecanismos, mas, se você não empoderar e não educar crianças, jovens e adultos, você não entende. Se você não entende o significado dos valores, da nossa história, da tradição, você não necessariamente quer pertencer. Então, assim, eu sou um educador por vocação. Eu fiz uma trajetória, uma formação aqui a colar, mas, se você falar, o que brilha meus olhos é a educação. Sempre foi. Não é por acaso que eu fui trabalhar no Colégio Liesse, porque aquilo foi algo que me desafiou demais. E muito do que eu faço, Ricardo, e você sabe muito bem que nós somos parceiros, tem esse olhar da educação. Eu acho que eu faço isso instintivamente. Quer dizer, eu estou sempre neste lugar, sempre que possível eu estou neste lugar. Isso vale para a comunidade judaica, mesmo quando eu falo com muitas pessoas de fora da comunidade. que eu acho que é meu papel profissional, e aproveitando essa minha vocação, aliado à minha vocação, é explicar, é tentar trazer sentido e dar fundamentação por que se faz algumas coisas na comunidade ou não se faz algumas coisas na comunidade. Então, eu acho que eu fui levado para a Conib, originalmente, para justamente desenvolver, fomentar essa área de educação. Na época, a leitura, eu fui convidado, na época, pelo Jaime, era gestão ainda do Cláudio. Existia uma percepção de um gap na comunidade com relação à área de educação judaica, capacitação, formação, essa razão pela qual eu fui chamado, inicialmente, para trabalhar na Conib, montar, aglutinar essa rede judaica de educação no Brasil. Então, eu fiz isso com muita alegria, fomentamos, ela anda com vida própria, tem muita gente boa no mundo da educação judaica, São Paulo, Rio de Janeiro e outras partes aqui do Brasil. Então, eu acho que o trabalho da Conib foi fomentar e continuo apoiando. Estamos apoiando e continuaremos apoiando. E sempre, pelo menos os dois presidentes que eu trabalhei, Fernando e Cláudio, entendem a importância da questão da educação judaica, o que me deixa muito feliz, porque conversa comigo e com a minha alma, digamos assim. Você falou no começo que hoje a Conib são 14 federações. São 16, são 16 núcleos. Digamos que, obviamente, de tamanhos totalmente diferentes. Você tem São Paulo e você tem Amapá, por exemplo. O que te demanda mais das pequenas comunidades? Quais são as necessidades prementes que essas comunidades têm para manter o oxigênio do judaísmo rodando? As comunidades de menor porte, vamos chamar assim, elas são carentes de recursos. Recursos de toda a ordem, recursos financeiros, recursos humanos, recursos de articulação política, em alguns casos. É que cada caso é um caso, não dá para colocar todo mundo na mesma forma. É um pouco um trabalho feito sobre medida. Nós não temos que nos preocupar como a Fizesp está operando. A gente sabe que a Fizesp tem uma estrutura muito sólida e há outras comunidades. Eu estou pegando o exemplo da Fizesp, talvez por conhecer mais. Eu trabalhei lá, moro em São Paulo. É natural que eu fale da Fizesp. Agora, há outra. Cada uma demanda algum tipo de articulação. Então, é nosso papel olhar para essas comunidades de menor porte e tentar ver qual é a necessidade, identificar qual é a necessidade e ver o que a gente consegue prover ou articular. Vou dar um exemplo. A comunidade judaica de Pernambuco, de Recife, principalmente em Recife, ela demandava algumas coisas. Nós fizemos articulações com outras organizações e facilitamos a realização de um projeto, especificamente de um censo comunitário. E assim vai. Cada caso é um caso. Então, eu poderia citar casos diferentes das comunidades. Umas demandam menos, mesmo sendo de menor porte, encontraram um modo operante que funciona, está ok, e há pouca necessidade, e outras demandam mais. E há comunidades médias também, que também encontram o seu caminho. Posso dar um exemplo também, para não ficar só de São Paulo, a comunidade judaica do Paraná. Ela é uma comunidade orgânica, ela tem toda a funcionalidade, ela opera, raramente demandam alguma coisa da Conib, salvo alguma articulação política regional ou nacional. Mas, no geral, ela opera com vida própria, independente da Conib, em parceria com a Conib, mas independente das diretrizes ou de alguma outra orientação. Sérgio, você citou o Recife, e me veio algo na cabeça, que é um tema espinhoso, que a Conib tentou e tenta lidar com várias formas, que é a questão dos Anossim, que são muito fortes no Nordeste, no Norte. E eu sei que há uma deliberação institucional de que é um tema que tem que vir com uma resposta de Israel, do grão rabinato, apesar que vocês já trouxeram rabinos e mestres aqui para ensinar, para capacitar as pessoas. Em que pé está essa situação hoje, nessa discussão, ou hoje a Conib não toca nesse assunto, não é um tema? Eu acho que a situação está um pouco mais acomodada, Ricardo. Os fenômenos sociológicos são dinâmicos. Alguns anos atrás, esse fenômeno estava gritando e tinha alguns protagonistas que faziam barulho gigante. O fenômeno existe. Há um número importante de indivíduos, chamado comunidades emergentes, que se declaram como judeus e se organizam, alguns de uma maneira séria, outros de uma maneira superficial, outros indivíduos. Quer dizer, há todo um fenômeno, e esse fenômeno é dinâmico. Então, já foi mais crítico a essa situação. Fizemos algumas tentativas, vamos deixar registrado aqui. Fizemos parceria com a agência judaica, fizemos parceria com uma organização em Israel que designou o rabino. Tiveram alguns independentes que vieram com algumas propostas e as situações foram se organizando. Nós entendemos que, em um dado momento, valeria a pena deixar mais acomodado como estava. Tinha outros temas prioritários para a Conib e na sociedade. Então, a demanda hoje é menor e esses grupos emergentes, os grupos sérios, acabam encontrando mecanismos que dão conta. E a Conib tem uma questão que esbarra, tem um fenômeno que é o sociológico político, e tem uma questão religiosa. A Conib não pode participar desse aspecto religioso, que significa fazer a inclusão, por intermédio de conversão, seja de uma linha ou de outra. Dar o aval, não é? Exatamente. O que é esperado é isso. Então, isso não nos corresponde. Agora, a gente não desconsidera, a gente olha para esse fenômeno, a gente acompanha, não tem a mesma importância, até porque o fenômeno se acomodou. Houve uma acomodação orgânica, natural, desse momento. E alguns protagonistas deixaram de operar e fazer muito barulho. Então, acho que as pessoas sérias que querem fazer uma opção acabam encontrando mecanismos, e isso está tudo certo. E a comunidade judaica, a Conib, olha para isso com respeito, basicamente. O nosso tempo está quase se esgotando. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Você é um dos pioneiros dos profissionais judaicos brasileiros, de trabalhar aqui. Se juntou a outros que vieram de fora, mas que são tão brasileiros quanto nós, como o Gabi, na época o Mário Weissmann, que também, o Sérgio Scarbeni, que trabalhou na CIP, o seu Heinz Cohen, na federação lá atrás, enfim. E a imagem que se tinha no mundo lá fora é que a pessoa que trabalha na comunidade judaica é aquela que não deu certo no mundo fora da comunidade judaica. Hoje, graças a Deus, isso está mudando. Nós temos um processo de profissionalização. Que recado você daria, eu te peço para falar para a Câmara da Verdade, para aqueles que pensam em seguir essa carreira comunitária, seguir o trabalho comunitário, e têm um pouco de medo do que é essa massa que a gente está dentro, essa massa amorfa chamada comunidade judaica. Então, eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Bom, eu acho o seguinte, a comunidade judaica está inserida no terceiro setor. A gente percebe um fenômeno importante das novas gerações, na idade das minhas filhas, de pessoas que buscam o terceiro setor. Então, pessoas que buscam o terceiro setor, que se interessam por esse segmento da economia, a comunidade judaica é um lugar interessante que dá oportunidades, que oferece oportunidades para se desenvolver e buscar caminhos de amadurecimento. Há 30 anos, era muito pior, a estrutura era muito menos profissional. Então, vale a pena, é uma comunidade interessante, mas tem que gostar, tem que ter um senso de propósito, tem que achar que isso faz sentido. Não vejo outra possibilidade, a não ser olhar para isso e falar isso faz sentido, eu pertenço a isso, isso me pertence e eu quero desenvolver uma carreira dentro desse chamado terceiro setor. Vale a pena. Sérgio, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter estado aqui com a gente, obrigado pela parceria de sempre, seja com o Nib, onde você estiver, onde eu estiver, nós somos parceiros e trabalhamos bastante junto. Parabéns. Obrigado, obrigado, um prazer. Esse foi mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Semana que vem a gente volta com um novo personagem, com um novo tema e a direção do Jairo Reusen. Até lá. Tchau, 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 tchau Obrigado.